Quem aí nunca sofreu com a famosa ansiedade? Cara, eu converso semanalmente com dezenas de alunos que estão estudando pra concursos militares, alunos da nossa mentoria, alunos que não estudam com a gente no Elite 1000, e é praticamente unanimidade. 100%, 110% desses alunos falam que eles sofrem com ansiedade. É ansiedade que gera um sentimento ruim, que faz com que ele comece a procrastinar, que, no final das contas, diminui o seu rendimento nos estudos. Faz com que você fique cada vez mais longe da realização do seu sonho. Então, vamos falar um pouco sobre esse que é, sem sombra de dúvidas, o maior inimigo do concurseiro nos dias de hoje. Se você é ansioso, meu amigo, seja bem-vindo ao clube. A ansiedade faz parte da natureza humana. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que todos os seres humanos são ansiosos. Uns mais, outros menos. Quando que isso é algo negativo? É quando isso começa a atrapalhar você. Quando você, por conta da sua ansiedade, não consegue estudar, por exemplo, de forma eficiente, então, sim, isso é um problema que você deve trabalhar. Você trabalha primeiro, né? Mudando aí algumas atitudes. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas, em alguns casos mais extremos, em alguns casos ali que o guerreiro, ele realmente é uma pessoa muito ansiosa, e isso gera muitos problemas, até problemas fora dos estudos também. E aí, muitas vezes, é o caso de procurar ajuda, né? Uma terapia, um psicólogo, para te ajudar a superar esse problema. Mas isso em casos um pouco mais graves. Inicialmente, eu recomendo que você procure mudar isso através da mudança de alguns comportamentos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Agora, um comportamento que não é aceitável é você estar aqui vendo esse vídeo, que é mais um vídeo bizuradasso no nosso canal, e você não está inscrito aqui, tá? Então, se inscreve aqui abaixo, curte o vídeo, porque tem muito conteúdo insano para você que quer se preparar para a carreira militar aqui no nosso canal. E como eu falei, a ansiedade é algo natural. Agora, hoje em dia, pior ainda, né? Porque a gente tem o quê? A gente tem isso aqui, né? Celular. O que o celular traz de ruim para a gente? Lógico que ele traz um monte de coisa boa. A gente não pode só demonizar o celular, falar que é ruim, falar que retorcear é ruim. Não, tem muita coisa boa também. Mas o que é que isso traz de ruim? Traz para você a facilidade de se comparar com outras pessoas. Fala para mim aí, se você não está estudando para concurso público, se você já não se pegou comparando o seu desempenho com o de outras pessoas. Ah, é porque o Joãozinho lá, que está estudando para o mesmo concurso que eu, ele fez um simulado e ele tirou 95, e eu tirei 60. Você começa a se comparar com outras pessoas, inclusive no tempo que você estuda. Ah, é porque o fulaninho lá falou que está estudando 12 horas líquidas por dia, de domingo a domingo, e eu só consigo estudar 3, 4 horas por dia. Você começa a se comparar. E aí, meu amigo, isso é geralmente um start ali. É o principal fator que dá início a um processo de ansiedade generalizada na sua vida. Então, a primeira dica que eu dou para você é que não fique se comparando com outras pessoas, caralho. Até porque você não precisa se comparar com elas para ser aprovado no concurso, porque você precisa lutar para conquistar uma vaga. Então, é lógico que vão ter pessoas que estão estudando há mais tempo que você, que vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade. Agora, qual o controle que você tem sobre isso? Você tem como mudar o tempo que o seu concorrente lá vai estudar? Se ele tem facilidade, se ele tem dificuldade? Você tem como mudar isso? Fala para mim. Lógico que não. Então, pare de se comparar. Isso, repito, eu já falei, eu vou repetir aqui. Isso é, na maioria dos casos, a primeira coisa que gera uma vida cheia de ansiedade na vida. Então, pare de se comparar. Saia de grupo de WhatsApp, onde você já percebeu que você fica se comparando com outras pessoas. Dividua a sua exposição a essas situações em que você se compara com outras pessoas, tá bom? O que você tem controle na sua vida é sobre o seu desempenho, não sobre o desempenho de outras pessoas. E é lógico que eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, para você não falar mais com ninguém. Cara, quando eu estudei por cursos especiais, foi isso que eu fiz. Mas eu não estou dizendo para você fazer isso, não, tá? Até porque, às vezes, a gente vai ter uma ansiedade por estar isolado demais. Então, não é isso que eu estou te falando, né? Eu estou te falando para você tomar cuidado para não ficar se comparando demais com outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando você começa a ficar ansioso por conta dessa comparação, geralmente isso vai gerar em você uma procrastinação. Porque quando você vai estudar, você começa a pensar, você começa a lembrar Ah, eu não estou fazendo o suficiente. Ah, o fulaninho lá está mais rápido que eu, está melhor que eu. E isso faz com que você comece a procrastinar. Então, perceba que é um ciclo. A ansiedade gera procrastinação na sua vida. E aí, quando você começa a ficar ali ansioso, começa a procrastinar, o seu cérebro não gosta disso. O seu corpo quer buscar algo que te dê prazer momentâneo, algo que te dê uma sensação boa ali no momento. E aí, é neste momento que geralmente você se vê jogando videogame, é nesse momento que você se vê assistindo um monte de série, vendo pornografia. São nesses momentos em que você está ansioso e essa ansiedade gerou uma procrastinação que você geralmente vai partir para esses vícios, para essas coisas ruins aí que você sabe que não são boas. Quando a gente fala, por exemplo, de videogame, videogame é algo legal. Você pode jogar de forma saudável e tudo mais. Agora, quando você deixa de estudar para ficar jogando videogame, ou quando você passa 10 horas no seu dia jogando videogame, sempre que você tinha outras coisas para fazer, isso não é algo saudável. Concorda comigo? Então, cuidado, porque... Olha a sequência que eu falei para você. Comparação gera ansiedade, que gera procrastinação. E aí você começa a procrastinar, e aí depois você está lá jogando videogame, aí você lembra que você tem que estudar, aí você vai e se compara com uma pessoa que, ao invés de ter passado o dia jogando videogame, passou o dia estudando. Aí você se compara com ela, aí você fica mais ansioso, aí você procrastina mais. É um ciclo horrível, e você tem que sair disso, tá bom? Então, a ansiedade é algo que, certamente, pode te prejudicar absurdamente. E só fazendo isso que eu te falei nesse vídeo aqui, só cumprindo esse objetivo que eu te falei aqui, que é parar de se comparar com outras pessoas, fugir desses grupos aí, onde você sabe que você fica se comparando, só isso vai te ajudar com a tua ansiedade, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então, pega esse bisu, depois fala para mim nos comentários o que você achou, se você acha que isso é algo que pode funcionar, se você testou isso na sua vida. Lembrando que a gente fala muito sobre isso, na mentoria do Elite 1000, você pode participar da mentoria do Elite 1000, você pode ser um dos nossos mentorados, agora está com um preço super acessível, a gente tem plano mensal, a gente tem plano anual, vou deixar o link aqui na descrição, para você conhecer a nossa mentoria. Você vai ter toda semana uma reunião comigo, ou com o Capitão Cacava, através do Zoom, ao vivo, e com os demais alunos da mentoria, para tratar de temas muito importantes, como por exemplo esse tema aqui, o da ansiedade, procrastinação, a gente tira as dúvidas de vocês ao vivo também, a gente te ajuda, a gente pega na sua mão ali, nessa caminhada, em uma sua aprovação, tá bom? Então o link está aqui abaixo, não deixa de conferir. Beleza? Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, e até a próxima. Fera a missão! Fera a missão!